No vídeo de hoje, galera, estamos em mais um episódio que dá essa série de Youtubers vs. Tic Nive! Exatamente, galera, e tá 6x4 pros youtubers, nós vencemos aí a última prova, inclusive, se você não assistiu, ó, clica aqui nesse card pra você assistir, pra você não perder nada dessa série que tá sensacional. Inclusive, tá saindo todos os dias às 2 horas da tarde, então, não percam, tá? Hoje, o desafio é de comida. Exatamente, galera. Não podia, né, ter uma competição, uma série que não tivesse aí um desafio de comida, porque realmente aqui a gente... A gente manda bem nesse negócio. E aí, como vai funcionar o desafio de hoje? É o último a parar de comer a comida do Bob Espino. Ai, cara, que louca! Exatamente, então a gente separou algumas comidas, né, que tem a ver com o desenho e tal, por exemplo, hambúrguer de siri, né, aí... não é de siri, cara, mas sempre é hambúrguer de siri. Aí tem peixe, né, isca de peixe, tem água viva, água viva. É, vocês vão ver, vocês vão ver, tá? Tem um monte de coisa super legal, e aí vai vir os alimentos, né, e aí a gente tá comendo, comendo, comendo. Se vocês desistirem, aí acabou. Se a gente desistir, acabou. A gente perde. Fechou? Então, basicamente, esse é o vídeo, essa é a prova, agora vamos começar. Eu sou o Rezende e bora lá! Agora sim, galera, estamos aqui todos posicionados com pratinhos vazios aqui, né? Bora em bora! E vamos ver. Ó, lembrando que se não aguentar, já pega e já pode falar. Fechou? Lembrando que cada time tem cinco vidas, né, cada um representa uma vida. Então, pode trazer aí o primeiro item do Bob Esponja. Hambúrguer de siri. Então, ó, eu vou pegar o meu aqui. Por favor, sirvam. Bom, podem pegar, peguem só o de vocês, por favor, tá? Peguei. Vai lá, que a Carolzinha daqui a pouco vai querer pegar os outros. Tá, Carolzinha. Fechou? É. Pode pegar aí cada um. Pronto. Aqui. Pode começar? É isso. Vamos ver. Ah, um detalhe. Alguém quer água, quer alguma coisa? Por enquanto não. Acho que eu vou querer. Tem velocidade pra comer ou pode comer cada um na sua velocidade? Cada um na sua velocidade, o importante é acabar. Galera, o negócio é o seguinte. Dois minutos pra cada um aí comer o hambúrguer. E também é dois minutos em cada refeição. Então, assim, se não acabar nesses dois minutos, já era, tá eliminado. Então, cronómetro ligado. Três, dois, um e valento. Esse pão é grande. E gostoso. Uhum, muito bom. Esse pão é mais tigre. Loco. Meu amor de Deus, eu não sei que quero. Hum, nossa, tá maravilhoso. Vamos nessa prova, galera. É que, além de comer, você tem que comer rápido. Então, dificulta um pouco. Um pouco. Passa muito rápido. Um minuto. O hambúrguer de siri tá indo, hein? Como que eu consegui fazer isso? Toma de boca, velho. Quarenta segundos. Vai, Juju. Tranquilo. Aqui, menino. Vai, vai, vai. Será que na primeira rodada vai perder? Vai, Juju. Vinte segundos, vai, Juju. Para de rir, vai, Juju. Não dá, velho. Foi? Cinco, quatro, três, dois, seis. Aê, galera. Primeira rodada. O hambúrguer de siri já foi. Já foi. E tivemos uma eliminada, hein? Ó, presta o prato aqui, Juju. Foi guerreira. Ela foi guerreira. Ela lutou, mas... Novamente, eu também não consegui, não. Ah! Não, eu tô! Eu comi muito devagar, né? Pesco. Ele comi muito. Peixinho. Ele escondeu o lanche. O cara meteu. Colocou o lanche, mano. É. Como? Caraca. Então, gente, olha só. Vou mostrar aqui pra galera também. Ó, dois eliminados na primeira rodada. Gente. Caraca. Eu não podia ter ajudado? Não. Bom, então, galera, é isso. Maravilha. Agora vamos para a próxima rodada. Só que agora o time deles já está desfalcado. Bem desfalcado. Nossa. Vamos para a segunda rodada. E o que será que vem agora, hein? O que será de novo, hein? O que será? Eu tô ansioso. Então pode trazer aqui, olha só, se não, são iscas de peixe. Gente, eu amo isso. Eu amo isca de peixe. Que delícia. Isso é uma coisa que eu amo real. É um pratinho de peixe. É um pratinho pra cada um. Um pratinho pra cada. Ué? Exatamente. Eu amo isso, Carla. Quero ver, hein? Tá contado isso aí, né? Tá, tá. É o mesmo número, é a mesma... Grama. É, são as mesmas gramas pra cada, ok? É, tem até peixe. É grama aí. Bom, então, ok. Temos todos aí. Temos. Agora vamos começar a atacar. E lembrando que são dois minutos, ok? Então, preparados? Três, dois, um e começou. Começa isso, cabelo povo. Não, não, não. Ai, isso tá perdendo. Ó. É, tem que subir a peixe agora. Não, não. De jeito nenhum. Você come rápido, você comeu? Nossa, você comeu rápido. Ué, dois minutos. Acelera aí, Tim, pelo amor de Deus. Quero as pinhas. Você come rápido, você vai fazer ela vai comer. Pichão, eu sou tão chegada. Galera? Vai ter que correr. Vou nem perguntar quanto é que falta, tá? Não, cara. Vai ter que correr só não. Um minuto. O que acontece se a cabela tem um menino que você come aqui? Aí já é. Vai, bebê, come um negócio. Ah! 15 segundos. Vai, coloca tudo. 10. Vai, 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 vai. Meu Deus. Onde é que tem que ter um menino? 3, 2, 1. Acabou? Acabou? Ó. Olha só. Olha só. Temos aqui. Nossa, ela tá lotada. Gente. A Vitória. A Vitória. A Vivian. Vitória. A Vitória. A Vitória. A Vi. A Vi. Não conseguiu comer aqui esses restolhos de peixe. E? Difícil, né? Eu acho que é sim. Eu acho que é sim. Dá pra passar. Dá pra passar? E aí, a gente vai aceitar essa passada aqui? Não. Não. Óbvio que não. E se eu comer esses? Aceita? Enfim. É porque assim, eu comi os grandes, né? É, então. Faltou o resto. Enfim, galera. Então, ela também foi mais uma eliminada aqui da competição. E agora, os Tik Tokers estão com dois. Nossa. Cara, difícil, hein? Ela tá com coisa na boca ainda. Ela tá com coisa na boca ainda. Não tô. Eu tô certinho. Eu achei que ela ia falar e ela... Mas tudo bem. Deu certo. Oi, Timmy. A Vitória não tá mais com você. Terceira rodada agora. Vamos ver o que que nos aguarda. Pode trazer, pode trazer, pode trazer. Mas que raiva é isso? Que isso? Ai, meu Deus. Água viva. Veste, isso é um louco. É doido. Dois pra cada? Mas dois pra cada? Esse negócio dá choque, Pedro. Tá com cheiro esquisito. Tá. São dois pra cada? Dois pra cada. Ó, não. Ô, meu. Olha o meu. Eca. Ah, não. Ah, tem que comer. Eu também tô assim. Duas. Isso aí é o coração da água viva. Vamos lá, então. Dois minutinhos aí pra comer água viva. Água viva, cara. Eu nunca imaginei comer isso. Eu só vou deixar claro que isso não é água viva, tá, galera? Antes que as pessoas... Ah, você acabou. Não, eu achei que foi. Não, antes que as pessoas achem real. Não, a gelatina transparente. Pra mostrar que é água viva. Mas e se fosse água viva? Ela tem gosto de água viva. A gente esfregou numa... Vai, então. É agora, hein. Três, dois, um... E valendo. É ruim pra caralho. Nossa, que gelatina ruim, hein. É. Putz, eu tô pensando. Nossa. Nem pra pôr um açúcar, né? Nossa, mano. Nem pra pôr um açúcar com essa gelatina. Putz, eu vou perder aqui. Gente, eu também vou. Não dá. Nossa, não dá, cara. Eu vou perder aqui. Putz, cara. Como eu vou comer isso, velho? Já comi, calma aí. Ai, por que... Nossa, que ano você pôr. Ai, eu não consigo comer essa geleca. Ai, alguém... Pelo amor de Deus, vai pro time. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Vai, dessa vez eu vou perregar vocês, viu, pessoal. Vai. Vai. Nossa, eu vou muito tardinho. Não vai. Nossa, acabei. Não consigo. Quanto tempo? Quanto tempo? 40 segundos. Não tem gosto de nada. Esse camarão. Vai, vai. Essa é muito ruim. Enfia na boca e bebe água. É a prática. Enfia na boca. Bebe água. Bebe água. Você não sente o gosto. Tem um restinho aqui, ó. Tem um restinho. É de água que você não sente o gosto. engole. Senão vai dar ânsia. Verdade. Ai, meu Deus. Ai, que louco. Pelo, o que é isso? Seis. Cinco. Anda, Moscone. Eu não consegui, gente. Capô. Ai. Se gorfar, se gorfar, perde. Não, gente. Se eu for um pouquinho por agora, perde. Desliga o trem. Já acabou. Eu não sei. Ei, o que eu faço? Eu morro. João Vitor. O João não tá passando bem. Toma a coca e engole, João Vitor. Não, Vitor. Ele não tá passando bem. João Vitor. Consegui. Toma, engole. Juro. Nossa, cara. Eu preferi comer água viva, juro. Caraca. Eu tô. Ó. Não, mano. É literalmente uma gelatina. Come seu gelé. Vai, meu gelécão. Ai, tá chorando. Se você... Se você jogar, perde. Pode jogar. Se jogar fora, perde. Toma, gelé. Confira, pai. Confia. Se não aguentar, confia. Bebe a coca que vai entrar, descer. Vai, meu fera. Tá descendo, pai. Tá descendo o quê? É uma gelatina. Tem que descer de uma vez. Nossa. Preferia. Próximo, não vou nem falar. Que coisa desagradável. Ok. Pelo amor de Deus. Agora vamos pra próxima rodagem. Estamos na quarta. Espera aí. Perdeu. Perdeu. Perdeu nada. Não tomou nada. Nossa. Não, ela literalmente... Ela nem experimentou. Você peidou na farofa. Não, eu te abriu. Peidou na farofa. Isso aqui não tá vindo assim. Não, isso aqui é ouvido, cara. Prego. Então, Ana Mosconi eliminada. Parabéns. Ai, gestão. Mas olha aqui, olha aqui. Olha isso. Nossa, juro. Cara, foi desesperador. Metade é o cara de fora. É, metade está de brincadeira. Cara, está de brincadeira com a minha cara. Bom, enfim. Vamos pra quarta rodada. Ana Mosconi eliminada. E agora temos quatro do nosso time. Vamos para a próxima rodada. Pode trazer aí mais um hambúrguer de Siri. Tá muito bonito esse hambúrguer, viu? Vamos ver, pode pegar aí. Nossa, eu fiquei com mais pão. E esse tá quentinho. Beleza. Esse aqui é só pão. Então, três, dois, um e valendo. Vai te ver. Bora, pessoal. Eu acredito. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Eu babei sem querer. Não foi, foi água. É pão? Não, é do meu pão. Vai, Pedro. Eu bifei na boca. Isso daí é água? O que é isso? Não é o meu pão. Você tá vendo algum lugar que tá sem pão? Um minuto. Ele comprena. Vai, gente. Vai, querido. Vai, amor. Vai, querido. Tô de boa. Tô de boa. Vai, filho. Tá na boca da balena. Já tá bem. Cara, tô pensando que ela vai viva ainda. Carol, pelo amor de Deus, Carol. Nossa senhora, eu não acredito. Já foi. Querendo também. Não, claro. Um pouquinho estragando. Falta quantos? 20 segundos. Eita. Eita. Vai, Lovito. 5, 3, 2. Caraca. Mano. Caraca, todo mundo conseguiu, velho. Galera que tá batendo forte. Eu sempre treino a gente bem. É. Bom, ok. Próxima rodada. Pode trazer, então, o próximo, que é hambúrguer de Siri de novo. Ela pegou o menor, ela não é bomba, né? Como é que é o nome do personagem que faz os hambúrgueres? O Siri Gueye. O Bob Esponja, no caso, né? Ah, ele que é o... Ele que trabalha na hamburgueria, né? Ele que é o que fica lá. 3, 2... Não aguenta, gente. Tô assistindo que o Pepe vai dar trabalho pra gente, viu? O Pepe vai dar trabalho pra gente, viu? Ele vai poder dar a boca na mão de a caré, velho. Olha isso. Ih, é mágico. Esse é o pior. Tá vendo? Caldei. 40 segundos falta, hein? Vai, gente! Falta 20 segundos. 30... 20 segundos. Aqui pegou. E aqui também tá ruim. Tá dando ruim. Vai dar ruim. Nossa! Nossa! Vai, Pedro. Acabou. Bota pra fora que não vai valer. Se voltar pra fora, vai valer. Não, não. Agora temos apenas um no time dos Tik Tokers. que é o Pepe, que é o Pepe, que... Vou colocar esse lanche inteiro na boca. O negócio foi doido. Nossa, foi doido. Caraca, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Que ele não tá surpreendido. Ah, vocês estão surpresos comigo, né? Caraca, velho. Mas tudo bem, vamos lá então agora, próxima rodada. Eu acredito que eu já sei o que é, mas vamos ver. É exatamente. Ah, tem dó. Exatamente. Mais um hambúrguer. O Pepe. Não tem mais isca de peixe. É. Não, agora é só hambúrguer. Hambúrguer de sirim. Ok, ok. Qual que vocês querem? É esse aqui, olha, é pequeno, né? Bom, ok, pega aí. Escorre, Silvio. Só sobrou o toletão. Só sobrou o toletaço. E cara, é muito engraçado porque essa rodada tá todo mundo já muito cheio. Nossa, eu tô arrepiando, gente. E aí, o lance é que imagina se você ganha porque todo mundo que perde. Nossa, ia ser uma vergonha. Ia ser hit. Eu pongo na piscina. Nossa, não faça isso, cara. Mas não faça isso. Enfim, vamos lá, vamos deixar de conversa e 3, 2, 1. Calma aí, pô, e o ketchup? Calma aí, a gente não precisa, sei lá, conversar sobre políticos. Não. Vamos conversar sobre a vida. Nossa, mas não, o meu não veio não. Posso caminhar? Ô, Pepe, deixa eu ver aqui Sócrates. O que é isso? Pepe. É um personagem. Não vou ver com... Não vou ver com o Pepe. Não vou ver com o Pepe. Com medinho, é? Não, Sócrates não. Chega de tempo. Chega de tempo. Nossa, gente, parece que o Bagulho está louco, hein? Sócrates, talvez nunca tenha existido. Ah, I'm going to fail this. Vamos lá. Nossa Senhora. Um minuto. Meu pai. Mano, você errou? Ah, tô com as casas. Cara, não tem como. Não sei comer mais em dois meses. O resenho vai ser o Samuleto da Sorte. Ah, meu Deus. A Carol também, vai Carol. A Carol também vai conseguir. Claro. Isso é lá muito pouco, Pepe. Eu não. Não vai. Maravilhos, vai. Ah, vai sim. Alcá, Ben. Boa. Dez segundos. Não, Ben, não. Foi aí, eu não faço. Cinco segundos. Cinco segundos. E já faço. Boa, Pedro. Mano do céu. Acabou. Joãozão ficou na curva. Essa foi tensa, hein? Essa você se reinventou aqui, velho. Caraca. Difícil, hein? Bom, realmente, isso aqui é a superação. E é isso aí. Agora, vamos pra... Nem sei qual rodada é sexta. Sétima. Sei lá. Vamos pra próxima. Próxima rodada é... Não é possível. Não é possível, não é possível. Água viva. Vamos de uma só. Uma em um minuto. Não. Duas águas vivas. Cara, aqui é três. Não tá precisando desse tanto pra mim. Não, é que é isso. Agora você escolhe quando você pega? Vamos lá. Agora é o momento, hein? Três, dois, um e valendo. Relaxa, relaxa. É isso, é isso. Que boa. O que o Pedro tá fazendo, velho? O Pedro tá fazendo é pior, juro por Deus. Sério? Aham. Vamos beber, vamos beber. Um... O Pedro. A... O Pedro. A... A... O Pedro. É, eu preciso de mais copas. Esse daqui não é normal, velho. É o querido, não é normal. O querido, ele tá bizarro. Ele tá comendo saborinho. Vai, querido, então o mundo tem que tá acabando. Não, não falta muito. Joga, joga, foda. Joga, foda. Caraca, velho. Agora faltam 40 segundos. Consegui. Querido, é só você comer. Ai, consegui. Ai, nossa, agora veio, hein. Esse aqui eu não consigo. Esse aqui eu não consigo. Esse aqui não tem igual. Eita, pega! Então, galera, é isso. Eu consegui também, mas eu posso sair. Cara, esse negócio não é ruim, cara. Posso? Não sei de onde é que vocês tiraram que esse negócio é ruim, velho. Cara, 10 segundos faltam. Se o Pepe não acabar... Não, terminou já. Eu já joguei fora, já é um monte. 4, 3, 2... Vivos, youtubers! Os youtubers são superiores. Olha só, velho. Olha só, o que valeu, o que passou, já valeu. 12, 12, 12 horas. Caraca, gente, isso foi louco. Mano, isso foi uma guerra, né? Bebê, experimenta, experimenta bem. Foi muito bem, cara. Eu juro, voltou tudo. Tudo que estava aqui voltou aqui. Meu olho. Começou, eu fui, velho. Eu tinha tanta lágrima. Cara, que ele me fio assim, então o céu é cremejou. Eu falei, nossa... Preciso disso. É ruim, não é ruim. Deixa eu experimentar. Eu quero experimentar. Experimenta, experimenta. Eu vou pegar um pedaço. Vai fora. Eu vou experimentar por quê? Que boa. Mas pra quem tá cheio, velho? Meu Deus. Nossa, cara, é super de boa isso, cara. Não sei como é que... Você fez uma agora arabinha, né? É, eu não ia. É que eu peguei um pouquinho também, né? Mas vai pegar um pedaço aqui. Bom, enfim, galera. Então, é isso. Conseguimos ganhar essa prova da comida. Boa, mas é isso. Porque essa prova, gente, era mais nossa praia. É, e mesmo assim, foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Então, gente, é isso. Agora tá 8 a 4. Nossa. Para os youtubers. E agora, se vocês perderem... Eu tenho ganho a 3 seguidas. É. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Gostou? Muito like. Muito joinha. Tá? Lembra de seguir a gente aqui. Segue, segue, segue. Pra vocês ficarem ligados em tudo. Tamo junto e acompanha a série, tá? Todos os dias, 2 horas da tarde. Beijo, valeu, falou e tchau.